Para falar mais sobre o troféu José Finkel, nós recebemos agora a coordenadora de natação da Unisanta, Rosa do Carmo. Oi Rosa, boa noite. Obrigado por ter vindo. Equipe preparada, Rosa? Quantos atletas da Unisanta participam dessa competição? Preparadíssima. Nós temos na nossa equipe 32 nadadores devidamente inscritos e só na ansiedade de começar, né? Qual é a expectativa aí para essa competição, Rosa? A expectativa é sempre a melhor possível, né? A gente espera ficar entre as três melhores do Brasil e lógico que nadando dentro de casa, a expectativa é sempre a melhor possível. Aumenta a responsabilidade também, Rosa, ou não? De certa forma, sim. Mas a gente também tem que entender que a natação é uma modalidade assim que ela não cabe tantas surpresas. Eu diria que é uma modalidade assim muito matemática, né? Porque lida com números, tempos. Então, a chance de acontecer uma coisa assim muito grande... Fora do... Se, fora do normal, que faça reverter uma situação, por exemplo, de uma contagem e tal, é muito mais difícil. Não é impossível. Não é impossível. Mas improvável. Mas é complicado. Então, o que a gente busca? A gente busca... A gente busca sempre chamando a atenção, no bom sentido, de todos, né? Para que cada vez que eles caiam na piscina, eles procurem o seu melhor e deem o seu máximo, porque é aquele negócio, né? De pontinho em pontinho, a gente vai chegando lá em cima. E essa é a ideia. A equipe está muito bem preparada, está super motivada e eu acredito que a gente vai fazer um campeonato bem bacana aí. Dá para dimensionar o tamanho do José Finca, Rosa? Porque é o maior campeonato de... a maior competição de natação do país, o José Finca? É assim. O calendário nacional da natação, ele se divide em dois, né? Inverno e verão. Embora nós ainda estejamos no inverno, devido a várias competições internacionais, esse campeonato de verão veio agora para agosto. Já era para ter sido disputado, na verdade? Não, não. Era para ser mais para frente, na verdade. Está mais para frente. Porque o de inverno é o Maria Lenk, que aconteceu em abril, né? Que a gente acompanhou aqui, inclusive. Sim, sim. Então, campeonato brasileiro absoluto de natação, primeiro semestre Maria Lenk, segundo semestre Troféu José Finca. É muito importante, no segundo semestre, a competição mais importante do calendário, onde todos os nadadores sonham, almejam, treinam para estar nele, para competirem nele. Enfim, a importância dele é muito grande. E eu imagino que a competitividade seja ainda maior, né? Porque já que ele tem toda essa importância, os maiores nadadores do país vão participar do campeonato, não é, Rosa? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu já tive acesso ao balizamento e todos os nadadores que estiveram no Mundial vão estar presentes. Então, assim, vai ser uma competição de altíssimo nível, você não tem a dúvida. A gente vai mostrar aqui na nossa piscina os maiores nadadores da natação brasileira no mundo. É aberto ao público também? É aberto ao público. Quem quiser pode vir para acompanhar. Quem quiser pode vir. É uma grande oportunidade, não é, Rosa? De ver esses atletas de perto. Sim, sim. Muitos deles que estiveram agora disputando o Mundial, por exemplo. Isso mesmo. Então, as pessoas que os assistiram pela televisão vão ter oportunidade... Podem ver de pertinho agora. Pessoalmente, fazer selfie, tirar foto, pedir autógrafo, tudo que tem direito. Bom, de 8 a 12 de agosto, o torneio é isso? 8 a 12 de agosto. De terça a sábado, da semana que vem? De terça a sábado. De manhã são as eliminatórias. Começa por volta das 9 e meia. Antes acontece um aquecimento. E à tarde, sempre a partir das 17 horas, sem medo de errar, um aquecimento. Aí, de acordo com o pedido da TV, que vai transmitir, vocês vão estar lá? Vamos transmitir. Vão, vão estar lá. Então, tem dia que ele vai começar às 18h15, tem dia que ele vai começar às 18h. Mas, estamos aí, né? Pedimos que o público venha participar, porque essa festa é de Santos. É muito importante para nós. É importante para a cidade como um todo, até para a região, não é, Rosa? Quer dizer, estimular a prática de um esporte também, não é? Porque quando você traz campeonatos desse nível para a região, eu imagino que a garotada se sinta interessada ainda mais pelo esporte, não é? E queiram, de repente, também praticar. Olha, eu também quero fazer isso, quero praticar natação. É, na verdade, Santos, como uma cidade super esportiva, né, que está sempre assistindo, vendo as coisas pela televisão, eles vão ter oportunidade de ter aqui, na cidade deles, atletas de altíssimo nível, assim, andando do mesmo lado e nadando na bomboneira, né? Porque, na verdade, a gente está ali sentado na arquibancada, a menos de metro, a pessoa está nadando. Para quem não veio ainda e não conhece, é muito pertinho. Isso mesmo. Então, é uma coisa, assim, muito bacana, aconchegante, é importante, super importante. Então, a gente aproveita para convidar todo mundo para estar aqui a partir da próxima semana e para os pais das nossas equipes menores, calma, deixa o menino vir aqui, deixa ele ficar o dia inteiro, que a gente cuida dele. É isso aí. E o pessoal pode, o dia todo pode participar, inclusive das provas da manhã. Sim, de manhã, de manhã e à tarde. Não só das provas oficiais, vamos chamar assim. Sim, sim, sim. O dia todo pode acompanhar. Sim, eliminatório e final. Eliminatório são na parte da manhã, as finais são no começo da noite, né? E vai ser uma festa bem legal, Elinê, vai ser uma festa bacana. Como já foi o Maria Lenk, foi uma grande festa. Sim, sim, sim. Muitos elogios em relação à organização, principalmente o Maria Lenk, né? A gente ouviu o negócio. E agora o José Finko não vai ser diferente. É, e a nossa piscina está muito bonita, a gente está preparando ela com muito esmero. Estou sabendo que recebeu um trato a piscina, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ainda hoje o doutor Marcelo brincou e falou assim que o amor da vida dele está renovado, né? Ainda bem que a mulher dele sabe que é a piscina, né? Que é a piscina, né? Mas realmente, a gente está tendo um cuidado muito grande para receber todo mundo da melhor maneira possível. Embora tenhamos adversários, mas os adversários são só no momento de cair na água. Fora deles somos todos amigos, nós somos do esporte. Nós praticamos o fair play o tempo inteiro e é isso que a gente pede para todo mundo. Então venham na tranquilidade, o Santa Cecília está aí para receber todo mundo de braços abertos, como sempre recebe. Como sempre, é verdade. Eu ia ressaltar isso, como sempre, independente dessas competições. Isso mesmo, então venham que o pessoal aqui do entorno também gosta, né, Irineu? Ah, gosta. Eu fui agora tomar... Movimento. É, eu fui tomar um lanche ali no Supercentro agora e os lojistas... E aí, quando é que começa? Vai ter movimento? Aí eu já passo números e eles já ficam... Mas é legal para todo mundo, né? É bom para a universidade, é bom para o comércio local, é bom para os hotéis, os restaurantes, enfim, todo mundo. A cidade como um todo ganha. A cidade todo mundo ganha e isso é importante. Então, que venham mais competições para o Santa Cecília, que todo mundo vai gostar, né? Rosa, obrigado, viu? E boa sorte lá para a equipe. Tenho certeza que será mais uma grande competição de toda a equipe da universidade. Eu que agradeço o apoio de sempre, né? E a gente está lá à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Todos estão convidados a partir de terça-feira para acompanhar em loco, né, aqui na piscina da Universidade de Santa Cecília ou então as transmissões ao vivo, sempre a partir das 18 horas aqui na Santa Cecília TV. E aí